Pá, nossa, ai, pera ai que eu vou conseguir, vai errar, vai acertar Oi pessoal, hoje eu to gravando um vídeo que é desafio da garrafa Bom, ainda não ta tão mais famoso assim, mas eu resolvi fazer porque eu achei muito legal fazer Bom pessoal, é, como todos sabem tem que encher metade da garrafa, né, da garrafa E, então vamos lá, bom, eu vou começar a jogar ela aqui nesse modinho, né Então, vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu consigo, um, dois, três e Ai, não consegui, vamos tentar aqui no chão Uh, consegui, eu consegui pelo menos um ponto, né gente, consegui um ponto Então agora, vamos aqui Uh, ta boa demais gente, ta chiquinho, que legal Vamos Eu estou, gente, com dois pontos Vamos ver se eu consigo o terceiro ponto Não Vamos testar agora nesse murinho aqui Um, dois, três e Hum, não consegui Aqui no chão, que par dessa linda e maravilhosa flor Olha que linda flor Ah, eu acho que elas vão ficar abraçadinhas, gente Juntas Olha Ela vai cair bem abraçada Gente, ta mais caída do que, não, ta mais enroscada, né, do que abraçada Olha o jeito que ela caiu Ta enroscada no cipó Muito legal, gente Ih, gente Já vai deixar Uhul Consegui Já vai deixando seu like, se inscrevendo Tô com três pontos Ai, gente Eu tô boa Eu acho que eu tô boa, né, gente Porque consegui já três pontos Gente, e eu vou jogar agora O título do vídeo que vocês já viram, né Jogando a garrafa na piscina E eu vou jogar agora na piscina Será que eu vou conseguir? Ah, pare agora esse vídeo Coloca nos comentários se você acha que eu vou conseguir na piscina Então, se você acha que eu vou conseguir, vem comigo Gente, eu vou ali na piscina, tá Vou mostrar pra vocês a piscina e já volto Bom, galera Eu tô aqui na piscina Então vamos ver se eu consigo Gente, eu vou manter a câmera longe, né Aqui no celular Por causa que senão pode molhar a câmera Então eu vou manter meio longe Vamos Um, dois, três e Ah, eu sabia que na primeira Na primeira eu ia conseguir mesmo Mas vamos lá Agora eu consigo, hein Uh, eu consegui Mas deitou, né Mas, gente Eu considero que eu consegui Vamos lá Terceira vez Um Dois Três E é já Olha, gente Ai Quase eu consegui Bom, gente Eu já vou terminar o vídeo aqui Tá É, mas espero que vocês tenham gostado Desse desafio da garrafa Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like aí Pra ajudar Aperta o sininho Vocês podem não perder nenhum vídeo Aqui do canal Se inscrevam Beijo noce Gente, eu quero agradecer a vocês Aos 800 inscritos Estão uns 800 e poucos inscritos Mas muito obrigada, tá, gente Porque sabe que esse é um pequeno metade de sonho Que eu tava querendo conseguir Agora o que eu quero conseguir é 100 mil inscritos também Mas agora, assim, pro canal eu quero chegar a mil inscritos Então, preciso da ajuda de vocês, tá Então, vamos conseguir Muito obrigada Muito mesmo Aos 800 inscritos Que eu tava querendo conseguir muito Então, agora A meta é mil inscritos, hein Depois é 100 mil E assim por diante Então, tchau Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado E foi esse desafio A garrafa ficou super legal, gente Muito legal Você faz em qualquer lugar Mas é muito legal Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau